Esse homem está disputando uma corrida de Fórmula 1 contra um inimigo terrível, o Atari Videogame. A pista é perigosíssima e os outros corredores não têm amor à vida, mas o homem desafiou sua inteligência e venceu. Atari Videogame, o inimigo que todos querem ter, o Atari da Atari. Tchau, tchau.